Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje responderei a dúvida de Rodrigo Moraes, que escreveu perguntando qual era o sinal que Deus colocou em Caim? E a resposta para essa pergunta é que o texto de Gênesis, capítulo 4, verso 15, ele afirma apenas que Iaveco colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse ferido por quem o encontrasse, sem apresentar ali nenhum detalhe a respeito de que sinal seria esse. Então, nós apenas podemos levantar algumas hipóteses na tentativa de responder a essa interessante questão. Então, na tradição judaica, ao longo da história, existiram diversos rabinos que tentaram apresentar algumas explicações, muitas delas bastante ingênuas para o que seria este sinal. Por exemplo, o Rabino Arika, do século III, ele apresentou a ideia de que este sinal seria apenas um cachorro que Deus entregou para Caim, que então iria ajudar Caim a se defender de qualquer homem ou animal que tentaria feri-lo. Já o Rabino Abba Yosef ben Hanan, que viveu aproximadamente nessa mesma época, ele também afirmava que este sinal seria um chifre na testa de Caim. Agora, no período medieval, nós também encontramos o famoso Rabino Rash, do século XI, que afirmava que este sinal seria uma das letras do tetragrama, que é um sagrado nome de Deus que normalmente se convenciona a pronunciar como Ievé. E também a obra cabalística do Zohar, do século XIII, obra medieval, ela afirma que este sinal seria, então, uma letra hebraica. Além também de outros rabinos que levantaram como hipótese de que este sinal poderia ser uma doença, como, por exemplo, o tsara'at, que algumas versões da Bíblia traduzem como lepra. E ainda também uma outra ideia, que é uma ideia menos ingênua, extremamente absurda, que surgiu especialmente entre alguns grupos cristãos protestantes dos Estados Unidos, é que o sinal de Caim representaria a pele negra dos povos africanos, que é uma ideia racista que foi desenvolvida como justificativa para o comércio de escravos africanos, e que, ao longo dos séculos, acabou, então, gerando a fortíssima segregação racial americana, que existe ainda até os dias atuais. Sendo que, até mesmo, foi somente a partir dos anos 70 que muitas dessas igrejas protestantes americanas finalmente permitiram a ordenação de pastores e sacerdotes negros. Como é o caso, por exemplo, dos mórmons, que eles só passaram a ordenar sacerdotes negros somente a partir do ano de 1978, através ainda de uma revelação divina, porque antes dessa época, a interpretação padrão era de que os negros não poderiam ser ordenados porque teriam essa marca de Caim, que é uma interpretação totalmente absurda e racista. É, no entanto, desconsiderando todas essas interpretações, muitas delas fantasiosas, já de uma perspectiva histórica, o primeiro ponto que devemos entender a respeito da narrativa de Caim, assim como também de todos os demais textos que nós encontramos ali no livro de Gênesis, é que todas essas narrativas são claramente narrativas mitológicas. Então, são ideias que nunca aconteceram factualmente na história. Então, assim como nunca existiu um casal humano que viveu por mais de 900 anos e foi enganado por uma cobra falante, da mesma forma, os filhos desse casal, Caim e Abel, também são personagens completamente fictícios, que jamais existiram historicamente. A única realidade concreta por trás da história de Caim é o autor que desenvolveu essa narrativa. Então, a pergunta correta que os exegetas e historiadores tentam responder é o que motivou o autor dessa narrativa a desenvolver esse texto sobre o sinal de Caim, ali por volta do século V, IV, antes da Era Comum, no período persa, quando o Pentateuco foi então desenvolvido. Então, uma hipótese que é bastante plausível historicamente é que Abel poderia estar servindo como um arquétipo para representar os sacerdotes que ofereciam sacrifícios de animais do templo de Jerusalém, que após o exílio babilônico eram os únicos sacrifícios plenamente aceitos, enquanto que Caim estaria representando os profetas carismáticos do campo, que estariam então sendo condenados pelos sacerdotes do templo de Jerusalém após, especificamente, o retorno do exílio babilônico. Porque antes desse período histórico, esses profetas do campo eram plenamente aceitos na antiga religião de Israel. E como esses profetas carismáticos do campo, eles provavelmente faziam algumas incisões ou talvez alguma marca de iniciação profética no corpo, é possível, talvez, que esse texto de Gênesis, capítulo 4, verso 15, que menciona o sinal de Caim, esteja se referindo justamente a essas incisões ou alguma marca de iniciação profética que esses profetas do campo carregavam em seus corpos. E nós encontramos algumas evidências em favor dessa hipótese no livro de Zacarias, capítulo 13. Então, vamos ver o que nós temos ali e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver ali. Se alguém profetizar novamente, seu pai e sua mãe que o geraram de Irdeão, tu não viverás porque falaste mentiras em nome de Yavé. E seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão enquanto profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas terão vergonha de suas visões quando profetizarem, e não vestirão o manto de pele para mentir. Cada um dirá, não sou o profeta, sou o homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde minha juventude. E se lhe disserem, que são essas feridas entre as mãos? Ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Aqui nós observamos claramente a condenação aos profetas do campo. Em que o texto menciona até mesmo que os próprios pai e mãe deveriam matar o seu filho se lhe apresentassem visões. Porque era uma prática que agora, após o exílio babilônico, foi condenada pelos sacerdotes do templo de Jerusalém. E como esse texto também menciona as feridas entre as mãos desses profetas, que justamente acabavam denunciando o seu passado como um profeta profissional agrário, que seriam então os sinais de iniciação profética, ou talvez algumas incisões que eram feitas à semelhança dos profetas de Baal. Nós encontramos, por exemplo, em 1º Reis, capítulo 18, verso 28, que menciona então que, segundo seu costume, fizeram incisões no próprio corpo com espadas e lanças. Então é possível, talvez, que o sinal de Caim esteja se referindo justamente a essas marcas nos corpos dos antigos profetas do campo. E que esse texto de Gênesis, capítulo 4, verso 15, estaria aludindo a essa realidade histórica concreta referente à perseguição a esses profetas agrários que estavam, inclusive, sendo perseguidos por membros de sua própria família. Então, em resumo, o sinal de Caim possivelmente era alguma incisão em seu corpo, ou talvez o sinal de algum rito de iniciação, da mesma forma que existiam sinais nos corpos desses antigos profetas agrários. Mas é claro que também é válido lembrar que isso é apenas uma hipótese, porque nós não sabemos, com certeza absoluta, qual era a intenção original do autor dessa narrativa, porque ali a narrativa, infelizmente, não fornece maiores detalhes ou explicações sobre o sinal de Caim. Então, na medida do possível, eu espero ter respondido essa interessante pergunta de Rodrigo Moraes. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários do vídeo aqui no YouTube. Para aqueles que gostaram de mais esse vídeo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Apoia-se. Amém. Amém.